Jesus, aleluia a Deus, o Senhor Jesus está cuidando de tudo para você, descansa no Senhor e confia-me, aleluia a Deus. Eu venho do Teu estado, Senhor, ouvi-me do Teu estado, Senhor. Quando todos os meus dedos já não cabem mais em mim, quando o céu está de novo, se parece que é o fim, quando o tempo está de novo e o mar não quer se apagar, quando as horas do relógio se derrotam a dançar, Muitas vezes os Teus planos não conseguem perder, mas prefiro confiar sem perder. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Eu olho pra Ti, espero em Ti. Quando todos os meus dedos já não cabem mais em mim, quando o Senhor se acende de medo, do Teu lado eu estou. E é com que você saiba que eu sinto a sua dor, também nunca se esqueça que o mal possa acalmar, E que eu sinto o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cujo de Ti, eu cujo de Ti, descansa, descansa, descansa em mim. Eu cujo de Ti, eu cujo de Ti, descansa em mim. 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 E se hoje em dia eu estou. E se hoje em dia,ąćar em mim. Eu cujo de Ti, descansa em mim. Eu vou te deis Eu vou te deis Eu vou te deis Se sim Eu vou te deis Eu vou te deis Senhor, em Ti, eu tenho em Ti, eu olho pra Ti e espero em Ti. Senhor, em Ti, eu olho pra Ti.